Hey amigos, como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo Desta vez eu gostaria de falar sobre minha VPS, meu computador que fica rodando na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana E o intuito do vídeo de hoje é falar o que roda em uma VPS Quão longe eu consigo sobrecarregar a minha VPS, tá? Enfim, vou contar aqui Deixa eu dar um zoom aqui no texto aqui Enfim, daqui VPS do Vitor Primeiro serviço que eu tenho rodando lá Um web server padrão Apache, PHP, MySQL, ok? E aí eu rodo nele o WordPress Portas 80 e 443 Deixa eu vir pra cá Então vamos lá Porta 80 e 443, né? A porta 80 redireciona para 443 Que é a questão do HTTPS Aqui eu rodo um blog WordPress, tá? É mais pra aprendizado próprio Mas se você quiser me doar uma grana aí Eu lhe agradeço, tá bom? O link pra comprar a VPS está na descrição Essa VPS custa 3 dólares e 50 Ela possui um núcleo de processamento 512 MB de RAM E ela roda o WordPress tranquilo aqui Eu tenho vários plugins instalados Enfim, nada a reclamar Eu vou abrir aqui Eu vou acessar a minha VPS aqui Usando o PUT O acesso é feito por chave Chave SSH, tá? Então não é via senha É por chave Vamos fazer a autenticação aqui E dar o comando HTOP Como vocês podem ver aqui Ela tem ali 481 MB de RAM Quase toda a memória RAM está sendo ocupada Eu tenho 2 GB de memória SWAP Eu vou deixar na descrição um link para Ensinando como criar a memória SWAP na sua VPS Que é a memória virtual Por que eu precisei criar a memória SWAP? Porque quando eu ia instalar um plugin do WordPress O meu MySQL travava E fechava E eu fui olhando, olhando, olhando Fiquei batendo cabeça Para achar porque estava travando Até que eu achei, né? Era um problema de Out of Memory Por quê? Porque na maior parte do tempo Não precisava usar tanta memória, né? Então eu conseguia usar a memória lá de boa Mas na hora de instalar um plugin O uso de memória que eu precisaria Ultrapassava a memória que eu tinha disponível E aí Havia um travamento, tá? Essa era a questão O que eu tive que fazer? Eu coloquei a memória virtual Para que quando eu fosse fazer Alguma instalação de plugin Ele tivesse memória sobra para fazer isso Né? E claro que quando você for contratar uma VPS Você vai pensar Em quantos usuários seu site vai ter Enfim Né? Mas aqui está rodando de boa Minha VPS O uso de processador é muito baixo 0.7% É... Outro ponto Eu rodo Nessa VPS Um bot do Telegram Deixa eu abrir aqui meu Telegram Ele está travando hoje Né? Enfim Se eu digitar aqui o comando fechamento É um pouquinho mais pesado É um pouco mais pesado Aí sim o uso de processamento vai aumentar um pouco Mas quase nada Já recebi a resposta Já encerrou o processamento As funções... As variáveis do Python Eu tenho dois códigos em Python rodando Um bot do Telegram E uma API E um outro código é o NewStack Ele é... Roda a porta 5001 E basicamente eu tenho aqui um site simples Que eu estou aprendendo a fazer Aprendendo a montar Né? Na minha versão aqui Pessoal do meu computador Eu já tenho... Ele já está mais bonito, né? Não mais bonito Mas com mais informações Mas no geral é um currículo básico Só por uma questão de eu aprender HTML CSS Nustack JavaScript Etc Então eu gosto de fazer esses testes De subir Na VPS para produção Vou abrir aqui agora Meu computador aqui Como eu disse Link na descrição Ó, eu tenho 10GB de SSD Vamos ver aqui os usos Da VPS como está É... Eu tenho 500GB Por mês Para usar Você vê que eu não usei nem 1GB Monitoração do servidor Uso de CPU Muito baixo Muito baixo mesmo Tá? É... Fica mais alto Quando alguma coisa atualiza sozinho O WordPress às vezes pede atualização Então a gente tem que atualizar Mas no geral O uso é muito baixo Até porque o uso Do meu site O uso do meu bot do Telegram Essas coisas É baixo Né? Eu não estou com o meu bot aqui Rodando Tipo 10 pessoas Por segundo Pedindo Pedindo preço de ação Nem nada Então Tem isso, né? É... E creio eu Que conforme mais pessoas Foram usando o site E etc Se meu computador Precisar de mais memória Eu não vou Estar tão preocupado Porque eu tenho 2GB de memória virtual Estou usando 512MB Enfim Conforme o tempo For andando E eu for Tipo Publicando mais no site Ver que o site Está tendo mais visitas E eu ver Que o uso de De memória Está chegando Num ponto Crítico Aí sim eu vou Intervir E vou trocar A VPS Por uma mais Potente Com mais memória RAM Mas isso somente Se o uso de memória Estiver afetando A velocidade do site Tá? Esse é um ponto importante Ela está 157 dias ligada Então tipo Muita coisa pode rodar Na VPS E uma outra dica Eu uso um programinha Chamado WinSCP Que permite Que eu faça A conexão Na minha VPS Por SFTP Que é um protocolo De FTP seguro Né? Então vamos fazer o login E aqui eu consigo Navegar Na minha VPS Quando eu vou Fazer uma atualização Do meu bot do Telegram Eu fecho ele Eu venho aqui E aí eu mexo Mexo nos arquivos Eu apago Crio Né? É... Apago daqui Puxo daqui pra cá Tá até na mesma Na mesma pasta Aqui da minha versão Ahm... Tá até na mesma pasta Da minha versão Do meu bot Pessoal aqui, né? Vou até fazer isso agora Vou mostrar como é fácil Então vamos lá Vamos fechar aqui Eu vou dar um Screen Menos X Porque essas screens São... É nelas que eu armazeno As minhas telas Que estão rodando Porque se eu rodar Um comando aqui agora No put Quando eu fechar o put O comando vai ser fechado Qualquer processo Que estiver rodando Em segundo plano Vai literalmente ser Morto, né? Vai ser keyled Porém com as screens Eu consigo manter Esses processos rodando Mesmo quando eu fecho o put Então nós temos aqui É... ID7430 NuStack ID11609 TelegramBot E esses outros aqui Que estão sem nome Além desse outro Chamado Nano Que eu não me recordo Do que ele faz E ele tá aqui Desde o dia 4 do 7 de 2021 Vamos já ver aqui Então... Screen-X 1907 Era um código Que eu tava rodando Na época, né? Mas... Nem uso mais Então... Eu aperto Ctrl-Alt-D Não tem nada rodando aqui Então tudo bem De novo Screen-X Screen-X 11619 Eu vou abrir O meu TelegramBot Que ele está aqui Ele dá esse logger Ele me dá Essas respostas Desta forma No meu... No meu console Porque eu quero Ter uma noção De como que está sendo usado Do meu bot Quem está usando Como é que está sendo Como eu não consegui Implementar uma... Um Analytics, né? Um Google Analytics Pra ele Eu até cheguei a implementar Um, que é o ChatBase Mas o Google vai fechar ele Então Eu já tive que cortar Mas... No geral Eu tenho esse... Esse... Esse background, né? Esse aqui é o meu... Backend, tá? Vamos lá Eu vou abrir Meu Telegram de novo Eu vou pedir O comando Barragram CPLE6 Então ele me responde aqui Mostra que o comando Barragram foi acionado Eu tenho essa resposta Ok Fechando o bot Porque eu vou precisar Substituir esses arquivos Usando o WinSCP Então eu tenho que fechar Porque senão Eu não vou ter permissão De excluir esses arquivos É... O WinSCP Pra mim é muito bom Porque ele permite Que eu faça essas alterações Sem que eu tenha que fazer Por linha de comando Do contrário Eu teria que apagar Cada arquivo deste Pela linha de comando Não é algo que eu quero Ficar mexendo em linha de comando Então eu mexo por aqui Que é muito mais interessante Pra mim Né? Assim Eu Opinião pessoal minha Mas se vocês tiverem Opinião pessoal diferente Tudo bem Então aí eu vou Passar esses arquivos Eu preciso passar o .env Porque aconteceu De que Essa atualização Que eu estou subindo agora Ela mexeu em Todos os arquivos Do meu bot Eu tive que mexer Em todos eles Exceto o Analyze Que ele já nem está Sendo mais usado Por isso que ele está aqui Só por Por peso morto Basicamente Ok Subi todas as informações Agora eu vou precisar Alterar esse .env Não Vou precisar Vou precisar alterar O .env Ok salvei Quando eu clico aqui Para editar E eu salvo Ele já faz a transferência Automaticamente Então já fiz isso Porque no meu .env Local Estava apontando Para outro bot Enfim Vou dar start De novo No core.py E agora nós vamos verificar Se o comando Barra gran Está diferente Assim eu faço Basicamente um teste Para saber Se a atualização Está ok Pronto Está ok Essa foi a alteração Mostra a fonte Mfinance Além da fonte Quando a API Mfinance estiver fora do ar O meu bot Vai puxar da API Ou Canebox Volta para o screen Contro A D Né Eu acho que é o Contro AD É o Contro AD Contro AD Pronto Fechou a screen Legal E é isso né Isso que mostra O quão potente é VPS Enfim Para você sobrecarregar Uma dessa Você tem que estar fazendo Serviços muito pesados Eu estou pensando Em implementar No meu bot Do Telegram Algum comando Tipo Uma dica de trade E aí eu usaria Inteligência artificial Prediction Rede neural E isso É muito fácil de fazer Quando você tem Placa de vídeo No seu computador Ele vai usar A placa de vídeo Para fazer Esse processamento Usando o Tensorflow GPU Usando os Cuda cores Das placas de vídeo Da NVIDIA Para fazer Essas predictions Essas predições De preços futuros Baseados em preços passados Mas Nessa VPS Esse seria Um comando Extremamente pesado Que exigiria 100% Do processador Por sei lá Acho que uns 5 minutos Né? Porque com um processador De 6 núcleos Ele já demora Imagina com um processador De um núcleo Tá entendendo? E um núcleo Que nem é tão potente Assim Então Aí seria um comando Pesado Aí sim O meu site Ficaria sobrecarregado E tal Porque O processador Tá todo sendo usado Para fazer Predição de preço De uma ação Mas no geral É isso Tá? Como eu não estou usando Esse tipo de coisa Tudo bem A VPS continua aqui Livre aqui Ó Muito processador Ocioso Eu poderia minerar Uma criptomoeda fraca Aqui Para levar o uso De processador A 50% Pelo menos Porque como eu mostrei aqui No geral Ela é toda ociosa Né? Eu uso muito pouco Tem muita operação De disco Porque eu estou usando Muita memória virtual Né? Eu estou usando 512 MB De memória virtual Mas se eu não estivesse usando Não teria tanto uso De disco assim Bom, enfim Link da VPS Aqui está na descrição A VPS barata 3 dólares e 50 É... Enfim Tá hospitada em New Jersey Em Nova York Não tem essas De 3 e 50 Creio eu Né? Não Na verdade Em New York tem Mas por exemplo Em outros países Não tem É... O melhor país Para você hospedar Um bot do Telegram É os países baixos Porque lá Que fica o servidor Do Telegram Tá? Então Se você Você percebe isso Dando aqui Um comando Ping API.telegram.org Não é Não é aí É API Ó Não tem errado API.telegram.org Ó 74 milissegundos De ping Se você coloca Se você coloca lá Nos países baixos Você tem um ping Bem menor Porque você está Do lado do servidor Enfim Tá aqui É... É... É isso que eu queria Falar por hoje Este foi o vídeo de hoje Ó VPS O que que pode rodar Na VPS Qualquer coisa Né... Qualquer servidor Qualquer API Oeste Node Você pode rodar É... API Em Node Você pode Por exemplo Tem aquele programinha Do Toledo Que é um bot De arbitragem Com Bitcoin Na bitragem E ele é um bot Em Node.js Então você pode Rodar ele Nessa VPS Tranquilamente Então em vez De eu ter que Colocar um computador Na minha casa Rodando 24 horas Por dia Um notebook Ou seja Lá o que for Na minha casa Vamos pôr Estou com o computador Value Eu vou deixar Rodando É muita energia Tá E fora que Cai energia Na sua casa Essas coisas Acontecem Enquanto isso Eu tenho aqui Uma VPS Há 152 dias Rodando E com uptime De 99% São poucas As vezes Que ela fica Fora do ar E normalmente É por manutenção Da própria empresa Então Ah Vai cair a internet Por 5 minutos Para manutenção Ou por 1 minuto Para manutenção Vamos trocar a peça Isso acontece Tá Mas É bem comum Enfim É IP da minha VPS Tá aí Não faço um hackeamento Tá Não hackei Em meu site Enfim Falou Tchau Tchau Tchau